Bom dia, Fabiano aqui, Fabiano Aqui é a obra aqui Aqui na Bahia Na Bahia não, no Maranhão aqui Batavos Só tem poeira aqui O ângulo das jetinhas aí Só poeira, os alojamentos Fazem ainda, esse aqui é o barraco Aqui é o Dario, te mandar o vídeo também Mandar pra padeira também, mandar pra massa Mandar pra Ana Clara também Olha a Ana Clara Buraco aqui, tudo e tal Tá vendo aí, você quer um pé de serra Pega internet, só pega wi-fi Da empresa Eu vou mandar pra você, tá vendo Dario Aí tu coloca no teu canal, tá Hoje é feriado, hoje não é aberto não Mas pode colocar amanhã, quinta-feira É dia 13, tá Tá vendo aí Dario Tá vendo aí tudo aí, tá vendo Aí Olha aí Dario, esse aqui é o lugar, tá vendo Daqui a pouco eu vou trocar de roupa Pra mim trabalhar Gavião gritando ali Gritando Aí ó Aí ó Vamos dar os jetinhos aí Dario, ó Vamos dar o micro O Havan que eu vim Aí ó Entra a galera aí Falou 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 Bate teu canal, tá Dario Beleza Dario Agora eu vou trabalhar agora Falou, Dari, foi com Deus, tá? Hoje é feriado, né? Dia das Crianças 12 de Outubro, né? 2022